Provar uma receita é viajar sem sair do lugar. E essa é uma receita de pool pork. Parece que eu tô até num clássico churrasco americano. Esse é o estilo de vida artesanal da Eisenbahn. Sentindo os cheiros, os sabores, aproveitando cada detalhe. Experimente essa delícia com o Eisenbahn IPA. O Amargo da IPA equilibra os pratos mais fortes, criando uma combinação perfeita. Aprecie com moderação.